Senhor Presidente, vim te cumprimentar Mas por favor mantenha a distância Não quero me arriscar Tua mão tá manchada por uma doença letal Se chama ignorância, maldade e falta de moral Amargurado, ninguém te aguenta Tem que desistir, já disse aquele amigo lá do Haiti Não bota essa banca, desfaz a carranca que a tua censura não vai me calar Segura a retranca porque essa conta das tuas mentiras eu não vou pagar Eu vou viver pra ver quem te elegeu te derrubar Cai, 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 cai Cai, 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 cai Se segura a figura que desse buraco você não volta mais Cai, 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 cai Se segura a figura que desse buraco você não volta mais Como é que pode, como é que se deu Ainda dizem que o Senhor é enviado de Deus Que Messias é esse, cheirando a corrupção Mentir pra uma nação inteira, dizer que é besteiro O Senhor não é benção, é maldição Mas tua hora vai chegar Espero o povo acordar O mundo dá voltas e eu tô com pressa pro jogo virar Cai, 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 cai Cai, 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 cai Se segura a figura que desse buraco você não volta mais Cai, 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 cai Cai, 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 cai Se segura a figura que desse buraco você não volta mais